ZX1J481, Rádio Barra do Piraí AM, Rádio Barra do Piraí AM, 1470, Barra do Piraí, Brito de Janeiro. Ninguém gosta de ficar doente, logo ninguém deveria se drogar. A Organização Mundial de Saúde reconhece as dependências químicas como doenças. O usuário no início pode achar a droga inofensiva, mas em pouco tempo, aquilo que parecia confortante e prazeroso, se tornará a sua pior unidade. Defender de algo para se sentir bem ou feliz momentaneamente é ilusório e razo demais. Se drogar é a DC, o tratamento para se livrar do vício é um longo e doloroso. Não entre nessa, diga não as drogas. Uma mensagem da Rádio Barra do Piraí AM, 1470, Barra do Piraí AM.